Olá, seja bem-vindo. Profeta Tonica, lá daqui na casa, para abençoar o seu coração, a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Hoje eu trago uma boa notícia para você. Quero ler aqui um trecho da Palavra do Senhor no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15 em diante. Assim diz a Palavra do Senhor. E disse-lhes Jesus, ido por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, será salvo. Estes sinais seguirão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, conforme a Palavra, confirmando a Palavra com os sinais que se seguiram. Bom, este é um mandamento de Jesus Cristo, direto para os seus discípulos, para todos aqueles que creem nele. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. E esta é a nossa missão, pregar o Evangelho, salvar almas. Então, eu trago uma boa notícia para você, para dizer para você que já temos a Igreja Verbo Vivo nas províncias de Cabinda, na província do Ambo e na província do Namíbe, além de Benguela, que também já sabem, tem passado aí os endereços aí direitinho. Mas, especialmente, eu quero falar para você acerca do Namíbe. Nós estamos no Namíbe, você que é povo do Namíbe aí, você que ama a Igreja Verbo Vivo, você que ama esse mover sobrenatural de Deus, eu convido você a participar ali, estar junto com o pastor Daniel, um filho de Deus, um filho nosso na fé, que nós enviamos e ele está a ser usado por Deus de uma forma poderosa. O que está a acontecer aqui, está a acontecer lá. Então, não perca, povo do Namíbe, vá até a Igreja Verbo Vivo, o endereço está aqui, a passar no Rodapé, Igreja Verbo Vivo Namíbe. Conecte-se com Deus, você que conhece seus familiares que moram no Namíbe, por favor, dê-a o endereço, dê-a o contato, para que eles sejam abençoados e libertos. Igualmente, no Ambo, nós também temos a nossa Igreja Verbo Vivo no Ambo, está lá com o pastor Ramos, um filho na fé, que está a ser usado por Deus de uma forma poderosa também. É, povo do Ambo, a Igreja Verbo Vivo já chegou. Você não pode perder, você tem que fazer parte desse movimento sobrenatural de Deus para abençoar a província do Ambo. Comunica, passa a palavra, divulga que a Igreja Verbo Vivo está no Ambo para abençoar. Em Cabinda, igualmente, também estamos em Cabinda. Está lá com o pastor Rubem, o endereço também está a passar aí. E tem sido uma bênção muito grande. Povo de Cabinda, a Igreja Verbo Vivo está aí. Venham e sejam abençoados. Em Benguela, como vocês já sabem, também estamos aí com a Igreja Verbo Vivo, pastor Leandro, muito usado por Deus. E tem sido uma bênção muito grande. O endereço está ali. Povo de Benguela, venha para a Igreja Verbo Vivo de Benguela. E na Uila, no Lubango, também estamos lá com a Igreja Verbo Vivo. Povo da Uila, seja abençoado com o pastor Vanderlei. Que Deus possa abençoar você. Eu quero fazer uma oração muito especial para você. Que a sua vida seja impactada com o poder de Deus. Que a luz de Deus possa resplandecer na sua vida. Possa resplandecer na sua casa. Possa resplandecer na sua família. No poderoso nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Eu declaro a sua vida abençoada. Declaro a sua família abençoada. Declaro tudo o que tem a ver com você impactado com o poder de Deus. Seja um ganhador de almas. Esta é a nossa missão. Até a volta de Jesus. Que Deus abençoe. Essa é a boa notícia que eu queria te dar. Eu sou o profeta Tony Calado. Deus abençoe.